Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e só entregaram minha roupa do momento em que eu fui solta. Isso é uma indignidade. Sim, esse lugar não parece mais. Esse lugar sim. O que é que funciona aí hoje? É uma odontologia, se eu não me engano. Aí desse lado? Olha, tá vendo? Eu acho que era por aqui, o acesso era por aqui. Eu acho que era nesta casa.